Táxi do portal A8SE. É hora do A8 no BG. As informações com o Fredson Navarro. Fredson, bom dia! Bom dia, Lucas Moura. Bom dia a todos vocês ligados aqui no Balanço Geral. Hoje é um dia histórico, um dia raro. Olha só, a Casa de Tecnologia e Informação, CCTEC, aqui de Aracaju, vai fazer uma observação astronômica da Super Lua. E é um fenômeno porque, pela segunda vez, no mesmo mês, a Lua estará mais próxima da Terra e a gente vai conseguir visualizar. O fenômeno começa a partir das 17h12, 5h da tarde e 12h. E a Lua vai começar a aparecer, a nascer pra gente. E olha, CCTEC vai fazer essa observação e a gente pode acompanhar também. É um evento gratuito para toda a família. Começa mais ou menos essa preparação, 5h da tarde, ali no Parque Augusto Franco. Todos convidados. Última vez que teve esse fenômeno foi em 2018. E a previsão para a próxima vez, 2037. Então, vale a pena conferir, hein? E olha só, o Núcleo de Apoio ao Trabalho, NAT, disponibiliza, a partir de hoje, mais 60 vagas de emprego. É uma oportunidade para quem está desempregado, quem busca trocar de área ou até retornar ao mercado de trabalho e conquistar também o primeiro emprego. São vagas para motorista, cozinheiro, manicure, secretário. Tem outras 50 e você pode conferir tudo aqui no A8SE, tá? Pode já preparar aí cópia de RG, CPF, comprovante de residência, currículo, cursos também. E vamos tentar voltar ao mercado de trabalho, tá? Confira aqui todas as vagas, outras informações também. Lucas Moura, vou ficando por aqui, viu? Até amanhã. Valeu, Fredson. Amanhã a gente se encontra mais uma vez, viu?